Aqui, dois elementos complementares se fundem com naturalidade, o fogo e o ar, o ariano e a geminiana. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. Noventa por cento. O fogo não vive sem o ar. O ar alimenta o fogo, se fundindo naturalmente. A compatibilidade entre o homem diárias e a mulher de gêmeos é leve e harmoniosamente ardente. Esta parceria tende a ser muito favorável para ambos. Aqui, os impulsos do fogo cardinal ariano podem ganhar alturas inimagináveis através da leveza do ar da geminiana. Eis aqui a iniciativa com inteligência direcionada. Esse casal tende a ser energeticamente apaixonados e curiosos. É o tipo de parceria que não deixa espaço para melancolia, tristeza ou apatia. Se um estiver pronto, o outro também estará. Se um decidir, o outro decidirá. Se um se arriscar, o outro se arriscará. São como duas crianças descobrindo um universo de possibilidades infinitas. A intimidade entre esses dois exemplares do fogo e do ar tende a acontecer de forma natural e espontânea. É muito provável que ao se verem pela primeira vez, não tenham nenhuma dificuldade em se aproximarem e iniciarem um bom papo descontraído. O que já será o bastante para sentirem a ressonância de alma mutuamente. Na questão da sexualidade, a libido do ariano com as ideias de liberdade da geminiana pode fazer com que sejam criativos demais e libertinos demais. E muitas vezes em ambientes inapropriados por não se importarem com a opinião alheia. Olhando pelo prisma saudável, isso é principalmente uma combinação de paixão, energia e curiosidade. O bom é que nenhum dos dois é muito sensível e nem milindrados a ponto de se magoarem. Então, isso pode ser emocionante e único para ambas experiências. O estilo ousado e aventureiro do ariano é muito bem aceito pelo ar mutável, adaptável da geminiana. Fazendo com que o sexo seja muito divertido para ambos. A tendência é que a geminiana fique o mais desinibida possível para que seu oxigênio possa alimentar mais e mais o fogo ariano. Confiança. Quarenta por cento. Que a confiança é a base para que todo o relacionamento se mantenha estável, já sabemos. Então, neste contexto, o ariano e a geminiana precisarão estar bem resolvidos quanto as questões emocionais e afetivas, para que nenhum surpreenda o outro no meio do caminho. devido suas naturezas inquietas e curiosas quanto aos assuntos do coração. A chama cardinal do ariano precisa se manter acesa, alimentada através do ar fluido e leve da geminiana. Essa, por sua vez, precisa ter sua mente desafiada a todo tempo, para que não comece a flutuar em suas ideias e aspirações. Usando fogo ariano para se sentir útil a cada respiração e a cada batida do coração. O convite aqui é manter a chama acesa através do ar, com pensamentos bem definidos e elevados. intelecto e comunicação. Oitenta e cinco por cento. O fogo se comunica queimando, o ar se comunica pensando. Então, neste contexto, é importante pensar antes de queimar. Arias simplesmente não é o mestre da arte da conversação. Enquanto que gêmeos é um signo regido por mercúrio. E a conversa é seu principal tema de vida. A mulher de gêmeos ensina o zodíaco inteiro a se comunicar através do pensamento e da oratória. Em especial, sua missão é ensinar o ariano a conversar, se comunicar e não dar cabeçadas. O signo de gêmeos adora o papel de professor. E adora estar em um relacionamento em que seu parceiro aprenda algo com eles. E essa é uma oportunidade para ambos. Isso se o ego do ariano permitir esse papel submisso. Uma vez que a maioria dos arianos tendem a se achar a cereja do bolo. Emoções. 60%. O reino emocional é um território complicado para este casal. O ariano tem emoções calorosas e apaixonadas. E um problema maior ainda para expressá-las. Gêmeos muitas vezes não vai muito além da superfície para procurar as qualidades ocultas de alguém. E não é realmente tão emocional por natureza. Portanto, esta é uma mistura de um parceiro emocional que não consegue comunicar como se sente e um racional que fala sobre tudo. Se eles conseguirem se conectar em um diálogo construtivo, é possível que expliquem um ao outro como se sentem. E assim estabeleçam boa base para futuras trocas emocionais. Valores. 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 70%. Tanto áreas quanto gêmeos adoram velocidade. O ariano na iniciativa, na ação e a geminiana no raciocínio, na conclusão assertiva, na inteligência e na eloquência. Essas são algumas das características que os une. Atividades compartilhadas. 50%. Aventura. A palavra de ordem mesmo para duas forças masculinas em corpos distintos. Yang, Ying. Homem, Mulher. Desafio é outra palavra que faz com que ambos os parceiros se vejam instigados a fazer o que o outro faz. A geminiana é toda para a atividade, por mais insanas que certas atividades possam ser. E o ariano se sentirá livre nesse relacionamento. É difícil dizer quem vai liderar e quem vai seguir. Geralmente o ariano lidera com sua energia atômica, enquanto a geminiana apresenta novas ideias e iniciativas. Eles motivam e desafiam um ao outro o tempo todo. E ambos nunca dizem não. As escolhas de atividades que o ariano pode apresentar podem ser realmente agressivas e ridículas para que a geminiana não se envolva. Fogo e ar são as forças verticais que nos elevam na vida, nos tirando da inércia, da horizontalidade. Marte, a força iniciadora. Mercúrio, a força mental. Resumo, 74%. A impressão geral desse casal é desafiadora e emocionalmente boa. Uma relação onde ambos os parceiros podem aprender muito e serem ativos de forma saudável. O principal problema com esse envolvimento romântico é a falta de confiança. Principalmente se o ariano se apegar demais a geminiana, que sempre luta por sua liberdade. A necessidade de uma conversa com muita essência é maior do que qualquer aspecto positivo ou negativo neste relacionamento. E ambos devem sempre ter isso em mente. Em geral, há uma grande chance de esses dois terminarem juntos. Porque seu amor compartilhado pela aventura é maior do que a maioria de seus problemas. Música 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 Música